A Prefeitura de Cuiabá entregou na última sexta-feira, dia 13 de setembro, veículos que serão utilizados nos seis conselhos tutelares da capital. Na ocasião, também foram entregues 30 computadores, sendo cinco para cada conselho. A intenção é tornar mais eficientes os atendimentos de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e violência. Conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social, no ano passado, os conselhos totalizaram 10 mil atendimentos. Já no primeiro semestre deste ano, foram realizados 9 mil atendimentos.